Trívia, adivinha a palavra. Dica número 1. Fazer algo de maneira imediata ou rápida. Dica número 2. Prontidão ou rapidez com que se realiza uma ação. Não esqueça de se inscrever e deixar o seu like para não perder nossos jogos de trívia e curiosidades. Terceira dica. Relacionado ao tempo. Você adivinhou a palavra? Se não você pode ver a resposta nos comentários. Muito obrigada por ver este vídeo e até a próxima!